Quantos gols vocês fizeram tomando todo mundo? Ah, Diego. Quantos tu fez? Eu já sei. Quantos você fez? Você fez quantos? Eu não lembro. Como você não lembra, cara? Meu é fácil, eu fiz um. Tu fez dois, né? Fiz um. Só um? Só o que vale, né? Chutei, já chutei. Chuta aí, Zé. Não dá pra acertar isso aí, não. Eu botei 59, vou logo falar. Já foi ou ainda tá pensando no chute? Ué. Então o Angeli já começou, 59, tu, Zé? 56. Meu. 58. Eu botei 59, meu Deus.